De alto por essas bandas, hoje mostrando pra você o que tem para fazer em... Soledade com chuva! E essa aqui atrás de mim é a praça Cândido Carneiro Júnior, que basicamente é a praça central que todas as cidades tem, porque é o ponto inicial de toda cidade, então as pessoas vêm pra cá pra tomar chimarrão, as tiazinhas vêm pra fazer fofoca, porque fofoca é o que mais acontece nessa cidade, tu não faz ideia, às vezes até invento notícias que nunca aconteceu, só pra ter o que contar aqui, inclusive eu acho que eu deveria ver se o bicho velho não tá ali na outra esquina, porque ele tá sempre por aqui em algum lugar. Essa aqui é a rodoviária de Soledade, onde o pessoal entra e sai daqui, vai e vem, mas o mais interessante é... é atrás da rodoviária, porque aqui o pessoal também entra e sai, só que do jeito diferente, meu querido. E aqui em Soledade, um lugar onde as pessoas não deixam de visitar a tal da Expo Sol aqui no parque, inclusive até achei uma pedra preciosa, porque aqui é o lugar onde é a feira das pedras preciosas, e isso é o que acontece de vez em quando, mas o resto do ano as piazadas se juntam aqui, os pais trazem os filhos aqui pra passear, é uma loucura isso aqui, se tem evento de Soledade, não precisa nem pesquisar onde é que é, porque com certeza é aqui na Expo Sol que acontece esse negócio aí. Eu vou ver se eu acho esse tal de Sol aí que hoje a gente tá procurando e que tá meio difícil de achar. Se tu veio até o parque aqui em Soledade, não dá pra deixar de conhecer o Museu da Pedra e minerologia que tem nesse lugar, que tem coisa que você nunca viu na tua vida. Se tu for de fora de Soledade, tudo bem, mas agora o pessoal de Soledade anda meio que falando aí e tal, porque uma vez tinha um tal do pôr do sol que acontecia ali e daí agora não tem mais, mas é preciosidade, o sol, isso aqui é tudo precioso, é lindo, gente. E estamos agora no centro da cidade, na igreja mais conhecida de todas, porque fica bem na praça, aqui rola batizado, aqui rola casamento, aqui rola umas missas. Fiquei sabendo que rola até um exorcismo, meu Deus do céu, bem na frente aqui, todo mundo vê. E você sabia que mais da metade dos domicílios gaúchos não tem mais de 12 mega de velocidade na banda larga, Cassiano? Isso é muito pouco, por isso a gente vai fazer o desafio 4G da Claro, para mostrar para vocês que aqui em Soledade, no centro da cidade, o 4G bomba mais do que na casa de muita gente. Vamos fazer o teste? Faz aí, vamos ver. Pera aí. Ó, tá indo. Como te falei? Tá indo, hein? Tá indo. Tá indo, tá indo, tá indo. Vamos lá, vamos lá. 40 mega! 40 Mega! 40 Mega! É, eu vou ter que fazer um plano pra mim também. Fica a dica, espera. 40 Mega. E aqui pra andar pela cidade a gente trouxe o nosso amigo Mateus pra apresentar pra nós como funciona a soledade, né Mateus? Exatamente. Mateus, a gente quer saber onde é que tem um lugar que as pessoas vão fazer festa no final de semana. Começa na sexta, no La Vita, sábado tem umas mil casas aqui pra gente ir. Então vamos conhecer algumas delas pra gente mostrar pro pessoal e depois tu apresenta pra nós um lugar pra comer. Ah, lugar pra comer podia mostrar pra nós também depois no Deck Tains ali, né? Já que tá de guia da gente hoje, aí vai mostrar pra gente quem tem que fazer aqui em soledade, né rapaz? Com certeza. Passa pra vocês onde é que fica no lugar pra comer. Depois a gente passa também no lugar das festas pra vocês saberem o que a gente faz aqui em soledade. Show de bola. E o que a maioria das pessoas trabalha aqui na cidade? Cara, é mais comércio, mas o que rola mesmo aqui é pedra, né? Ah, tem garimpo? Não, não, aqui é só fábrica de pedra. Ah, as pedras são artificial? Não, as pedras vêm pra cá e aqui elas são... Lampudadas? Lampudadas, feito joias e tudo mais. A maioria também faz exportação. E no lugar das festas também tem umas preciosidades aí pra gente ver. Pois é, agora fiquei pensando, né? Ué, mas é, né? Achei o bicho velho aqui, ó. Agora tem ali, tem o La Vita, tem o Roca, a Open Hall. Tu quer fazer festa na cidade, quer bailada e colatada, quer achar uns brotinhos, uns pitelzinhos, um creche mozão? Tem que vir no Roca, no La Vita ou no Open Hall. Inclusive tem uma cantadinha incrível pra tu querer visitar a soledade. Chega na guri e fala assim, moça, tu é uma preciosidade que não precisa nem ser lapidada pra ficar bonita. Mas Cassiano, seu negócio é calibrar o pulso e dar aquele aquece louco de bueno dentro das festas. Que as vezes a bebida é muito cara na festa, né? A galera vem aqui pro canguru e faz aquele rancho louco de bueno, de cachaça e tudo mais que dê pra botar dentro do bucho. E deu uma esfriada aqui em soledade, né? A gente fala que é a soledade, mas a gente não vê o sol, só vê a idade. E se tu quiser um lugar pra comer aqui em soledade, aí tu tem que vir no Mr. Big aqui que tem uns lanchão muito massa, um xizão gourmet que a gente comeu ontem e foi muito bom. Um abraço aí pro Márcio. E também daí se tu quiser um almoço, vai ali no Periquito ou se tu tiver saído de uma dessas festas, aí tu pode comer um lanchão do Siva. E daí sim é bom, né? Aqueles lanches lá que depois de festa, qualquer lanche também, né? E como falar de todas as festas da cidade, não falar da conhecida The Power que é tipo Tinder. Porque você encontra as pessoas aqui da Met, mas elas dizem que nunca vão estar lá. E se tu fez teu terceiro ano aqui em soledade, com certeza tu já pensou, já fez a tua festa de terceiro ano aqui na The Power pra juntar fundos pra tua formatura. Meu nome é Diogo Elzinga e este é o Momento Não Propaganda. Só que ao contrário, você já conhece o sistema OnStar, exclusivo dos veículos Chevrolet, que basicamente é um sistema de navegação, também ajuda você em casos de emergência. E você pode checar também a quilometragem percorrida pelo seu carro, também a pressão dos pneus, você pode fazer de tudo. Eu só não tenho certeza se fecha em Olíno esse negócio aí. Conexando a assistente a OnStar. Bem-vindo ao atendimento OnStar. Bom dia, seja muito bem-vindo a OnStar, meu nome é Hugo, como que posso mear hoje? Bom dia, tudo bem? Você saberia um lugar aqui em Soledade próximo pra almoçar? Pode ser um restaurante, qualquer tipo de restaurante. Aguarde o instante que eu estou localizando, por gentileza. Certo. Sim, o senhor Diogo, localizei tudo bem, restaurante e pizzaria. Abrilha Marechal Floriano Peixoto, 808, segundo andar, centro Soledade, Rio Grande do Sul. Também localizei o Colono Grill, restaurante. Seria um excelente restaurante conforme comentaram. A Rua Coronel Palquembeck, 934, centro Soledade, Rio Grande do Sul. Seria excelente esse restaurante. Tá certo, tá certo. Eu acho que vou nesse ali do Colono Grill mesmo, gostei desse daí. Muito obrigado. Isso. Então você gostaria de ir no Colono, correto? Certo. Mano do céu! Mano do céu! Mano do céu! Eu acho que eu não preciso nem mais ter mamãe em casa pra me lembrar que eu tenho que levar a guarda-chuva e roupa comprida todos os dias. Olha só esse sistema Downstar. E aí achamos o bicho velho! E aí bicho velho, como é que tu tá? Bem bom. Beleza? E é isso então galera de Soledade, o nosso vídeo chega no final. Olha só que louco, a gente tá indo embora cedo porque né, vai que o Zidane passa ali e engobe as nossas coisas. É que eu me preocupava com o Zidane, o pessoal já tava fechando as lojas. É verdade, olha só. Escreve aqui embaixo os lugares que a gente esqueceu de falar de Soledade. Curte e compartilha com os teus amigos pra conhecer essa cidade incrível. Marca todo mundo que tu acha que deveria conhecer Soledade e ainda não conhece. E a gente gostaria de deixar o nosso sincero agradecimento a todas as pessoas que nos ajudaram nessa viagem dentro de Soledade. Principalmente ali ao Matheus Guizzo, o personal trainer ali que faz as pessoas emagrecer. Valeu mano! Valeu mano! A Duda Azevedo também por ter colocado todas as pessoas em contato com a gente ali, tem oferecido um pouco na casa dela. Valeu Duda! Também ao pessoal ali do rei do milkshake que deu esse milkshake louco de bueno pra gente voltar pra casa, gente. Muito obrigado, é sério, a gente tava fazendo um pouco de açúcar no sangue. E também ao Márcio ali do Mr. Big por ter dado uma janta, ó, supimpa. E não podemos deixar de agradecer os nossos incríveis patrocinadores. Inoscar, concessionária Chevrolet, nos deu esse prisma pra fazer essa viagem linda aqui. Esse carro tá sendo super 10. Também ao pessoal da Claro por não deixar que a gente fique sem internet, nem ligar pra mãe quando precisa ou pra namorada, essas coisas. E também a Motorola, claro, por dar o seu lar pra gente, porque esse lar da Motorola é topzera. Tá bom gente? Um beijo nessas tetas. Muito obrigado galera, a gente segue de alto por essas bandas semana que vem em outra cidade incrível desse Rio Grande do Sul amado que a gente gosta tanto. Beijo, tchau! Tchau! Meu nome é Cassiano e esse é um mini parkour! Meu nome é Cassiano e esse é um mini parkour!